A gente pode falar que em 100 anos de Brasil, a história da Shell é marcada por várias realizações que contribuíram para o desenvolvimento do país. Que abastecemos o primeiro voo comercial do Brasil. Que fomos os primeiros a fornecer combustíveis em Brasília. Que estamos sempre criando projetos inovadores. Que incentivamos o empreendedorismo no país. Que somos uma das maiores do mundo em exploração e produção. E que fomos a primeira empresa privada a produzir petróleo na bacia de Campos, após a abertura do mercado. Ufa! Mas a gente não está cansado. O desafio que vem agora vai exigir bastante. É preciso produzir energias mais limpas. E nosso trabalho já começou. Hoje a Shell é o maior fornecedor mundial de gás natural. Que emite cerca de 50% menos CO2 que o carvão. E produz com o nosso parceiro aqui no Brasil, o etanol. Vamos entregar um futuro energético melhor para o Brasil. Para o mundo. Vamos juntos!